O item de número 21, processo número 48500-005887-2010-06, pedido de reconsideração interposto pela COELSE, em face da resolução homologatória número 1274, de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Relator, diretor Divaldo Alves Santana, informe que há pedido de sustentação oral. No âmbito da audiência pública que tratou da terceira revisão tarifária periódica da COELSE, houve manifestação do Sim, dos Com, de que todo o lucro oferido pela concessionária no âmbito do programa COELSE Plus deveria ser devolvido aos consumidores. Aliás, foi com essa contribuição que foi feita a revisão tarifária da COELSE, no que diz respeito a outras receitas. A pedido do relator, a Procuradoria emitiu o parecer 173, no qual teria concluído pela existência de ato ilícito, de sorte que o lucro adivinho das atividades no âmbito do programa COELSE Plus deveria ser integralmente devolvido ao consumidor. Manifestou-se ainda pela intimação da COELSE para se pronunciar sobre as alegações do Sim, dos Com, o que foi feito em 9 de 4 de 2012. Em 20 de 4, foi publicada a resolução homologatória nº 1274, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da COELSE. Destaques que a decisão final adotada foi no sentido de que as receitas provenientes do programa COELSE Plus deveriam ser integralmente revertidas para a modicidade tarifária. Conformado, a COELSE, tempestivamente, apresentou pedido de reconsideração parcial, em que requereu a anulação da resolução homologatória nº 1274, especificamente na parte que decidiu pela reversão integral das receitas decorrendo das atividades do COELSE Plus. Em 14 de 5 de 2012, o processo foi a mim distribuído e, em 12 de 7, recebi a empresa em reunião. Em 13 de 8, minha assessoria solicitou manifestação da Procuradoria sobre o assunto, que foi feito por meio do parecer 473 de 12 de 9. Em 13 de 11, após caminhar voto no sentido de aprovimento parcial, pedido de consideração interposto pela COELSE, retirei o processo da pauta da 43ª reunião da diretoria de 2012, durante a fase de discussões, pois os diretores entenderam que a decisão deveria ser quantificada. Você deveria ter os números, o voto anterior tinha só o conceito. No dia seguinte, por meio do memorando 2247, solicitei à SRE o valor que deveria ser considerado no próximo ajuste de tarifário da COELSE, de modo a constar da decisão. Depois de solicitar informações complementares, não era tão simples obter isso. Depois de solicitar informações complementares à COELSE e à SFF, a SRE respondeu o questionamento mediante o memorando 391 de 8 de 7 de 2013. Segundo a SRE, ao analisar os dados enviados pela COELSE, a SFF identificou valores adicionais de arrecadação do programa COELSE Plus, relativos à receita por arrecadação de convênios, os quais não haviam sido considerados na ocasião da revisão tarifária. Dessa forma, ainda que as receitas dos serviços de engenharia fossem parcialmente, e não integralmente, revertidas à mocidade tarifária, a reversão da parcela de 50% da receita com arrecadação de convênios, antes não considerada, levaria a COELSE a uma situação pior do que a antes do recurso, saldo negativo que deveria ser considerado como componente financeiro do próximo reajuste tarifário. Tendo em vista a possibilidade de agravar a situação da recorrente, em atenção ao disposto no artigo 45, etc., minha assessoria solicitou à SGE que notificasse a COELSE para que se manifestasse sobre o conteúdo do memorando da SRE. A SGE atendeu o pedido por meio do ofício 166, de 1 de 10, qual foi a entrega à expidora em 9 de 10. Até o momento a expidora não se manifestou, não tinha, né? Ontem a empresa alegou que isso foi recebido, mas não chegou na área correta e se manifestou antes de ontem. Na sexta-feira fez a manifestação por e-mail para mim. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Emerson Caçador Rubim, representante da COELSE. Primeiramente, bom dia, Srs. Diretores, companheiros da mesa, Srs. Presentes. Gostaria de ressaltar aqui o que já afirmou o Dr. Edivaldo. Hoje tivemos um problema interno que dificultou a nossa manifestação, mas temos essa oportunidade de fazê-lo neste momento e a qual agradecemos. Esse tema é extenso, ou seja, é um processo que vem já desde o ano de 2009, 2010, no âmbito de fiscalização de serviços realizados na COELSE, justamente com esse título, COELSE Plus. Na verdade, diversos serviços, mas basicamente o centro dessa discussão está naqueles serviços que foram realizados sem a devida solicitação de anuência prévia. E por isso recebeu as devidas não conformidades, as multas, e o entendimento final de que os recursos, os lucros advindos, os resultados advindos desses trabalhos, desses exercícios, deveriam, então, ser revertidos à modicidade tarifária. Esse foi, então, o sentido do parecer da Procuradoria, que apontou, então, que alguns serviços que deveriam ter sido anuência prévia e não tiveram, deveriam ter totalmente revertido à modicidade tarifária. E aqueles outros que, por sua vez, ou porque já estavam previamente autorizados a realizá-lo, ou que já possuíam, no seu bojo, autorização para fazer, ou deveriam seguir os trâmites normais do processo. Ou seja, seguir o que estava no contrato de concessão, que já dizia que esse tipo de receita deveria ser parcialmente revertido, compartilhado, que é o tratamento dado a todas as outras receitas no âmbito dos processos de revisão tarifária. E é esse, também, o sentido do recurso que a Coelci interpôs. Ou seja, de que existem discussões em determinados itens que se referem, sim, a outras receitas, e não necessariamente ao que foi tratado no âmbito do Coelci Plus. E que foi objeto, inclusive, da contribuição do Sinduscom de reversão desses resultados. E aí, tomando por base o resultado da apuração feita pela SRE, que consta do memorando, estão destacados aqui os três itens que nós estamos falando. O primeiro seriam os trabalhos de engenharia com autorização, que, na verdade, são os serviços de manutenção de IP, que já estão previstos, vamos dizer assim, previamente autorizados pela resolução 456, assim, realizado como prática ocorrente no setor. Ou os serviços chamados de engenharia sem autorização, ou seja, serviços que necessitariam de anuência e que não tinham, e, por isso, foram objeto dessa fiscalização. E o terceiro item, que é a arrecadação de convênios, que surgiu agora no bojo dessa nova verificação, na verdade, está apontado ali como que dispensa anuência prévia, na verdade, precisa de anuência prévia, e, no caso da arrecadação de convênios, teve autorização através do ofício 406-2003 da SRC, ou seja, esse serviço, já desde lá do início do processo do Coelci Plus, no momento da fiscalização, ele já não foi considerado justamente porque tinha autorização para fazer, ou seja, em nenhum momento ele teve qualquer observação da fiscalização do Coelci Plus com relação a esse tema, é, como em todos os outros casos, um item abordado no momento da revisão tarifária, como outras receitas, e que tem um tratamento regulatório específico para este item. Então, ao fim, temos dois temas em discussão. Um, os serviços de engenharia que tinham condições de serem realizados, mas que estavam no processo do Coelci Plus por problemas de registro contábil, ou seja, as não conformidades apontadas, foram com relação a registro contábil e não com relação à sua possibilidade de realização ou não, e, portanto, não se enquadrariam no critério de reversão de 100%, mas sim no critério previsto no contrato de concessão que remete ao compartilhamento parcial e que, por sua vez, remete ao tratamento de outras receitas no processo de revisão tarifária. Deixa eu só aproveitar esse seu quadro para dar uma explicação para o diretor. Essa terceira coluna, que está escrito a arrecadação de convênio, o número lá, os 6 milhões, é o tal que a SRE disse que não foi considerada quando lá da fiscalização, da apuração dos valores anteriores. O que ele está dizendo, e é assim também que entende a nossa fiscalização, não foi porque não deveria ser, porque isso não só estava autorizado, como é uma coisa normal que os outros também praticam. Ok, isso só para aproveitar o quadro. Obrigado. Então, nós estamos tratando aqui o seguinte, bom, temos os serviços que estavam no Coelci Plus e que têm o seu tratamento já definido, o parecer da Procuradoria apontando que essa reversão deve ser integral, e outras que, no nosso entendimento, deveriam ser tratadas como outras receitas. Essas duas receitas, e aí vamos para o processo de outras receitas, são do período entre 2004 e 2009. Está certo? Ou seja, o serviço, tanto o serviço de manutenção de iluminação pública, como a arrecadação de convênios, são receitas anteriores. Os critérios passaram, então, pela revisão tarifária do segundo ciclo, da qual se foi em 2007, e se concluiu em 2008. Ou seja, havia uma regra na revisão tarifária para o tratamento de outras receitas. Está certo? E o tratamento era um tratamento no sentido de incentivar a realização de alguns serviços e de compartilhar outros, principalmente aqueles que tinham a questão de utilização já de infraestrutura considerada na tarifa, que não era o caso desses dois itens. Já o terceiro ciclo de revisão tarifária aborda a necessidade de apurar a receita verificada nos 12 meses anteriores ao processo de revisão tarifária e daqueles que teriam continuidade no futuro. Alguns itens não foram considerados, porque, conforme a resolução 414, lá de 2010, eles deveriam ser extintos. E aí, por esse motivo, particularmente a questão da recadação de convênios, inclusive, também não foi capturada, porque se entendia naquele momento a revisão tarifária que ela seria extinguída e não faria sentido fazer este compartilhamento. Então, por fim, reiterando o nosso pedido original de recurso, e aí agora reforçado com a novidade da inclusão da arrecadação de convênios, entendemos que estes serviços estavam autorizados a serem realizados e, como tratativa padrão para todos eles, de serem considerados como outras receitas, entendemos que, daquela tabela original mostrada anteriormente, somente o que se enquadraria no parecer emitido pela procuradoria seria os serviços de engenharia que realmente não tiveram a anuência prévia no devido processo, ou seja, foram objeto de fiscalização, tiveram as não conformidades, as respectivas multas e, adicionalmente, a reversão total desses resultados para a modicidade tarifária. Os dois outros itens, o processo de engenharia, que é a manutenção de IP, basicamente, e a arrecadação com os convênios, entendemos que tem o tratamento, como outras receitas, no devido processo de revisão tarifária, assim como para todas as demais distribuidoras, e não faz sentido serem tratados nesse financeiro, chamado financeiro do COELC Plus, porque não se enquadram na questão de resultados obtidos através de práticas não aprovadas pela agência reguladora. É isso e, mais uma vez, muito obrigado. Procuradoria. Esse caso aqui foi objeto de dois pareceres da Procuradoria, ainda no ano de 2012. O primeiro, 173, ainda no início de 2012, entendeu que, por se tratar de uma receita indevida, sem autorização da ANEL, e, portanto, essa receita deveria ser integralmente, o lucro dessa atividade devia ser integralmente revertido para a modicidade, por se tratar de enriquecimento ilícito. O segundo parecer, ainda em 2012, que é o objeto da decisão já do pedido de reconsideração da resolução homologatória de abril, esse segundo parecer, ele coloca alguns pontos. Primeiro, que reconhece que, de fato, não seria o caso de enriquecimento ilícito, mas ainda que não se trate de um enriquecimento ilícito, isso não mudaria a conclusão de que era uma receita sem autorização da ANEL e, portanto, deveria ser objeto de captura pela tarifa. Outro ponto ainda preliminar examinado pelo parecer foi a inexistência de vício ao princípio do contraditório em ampla defesa, porque essa matéria foi discutida em audiência pública e a audiência pública é uma oportunidade de ampla manifestação e que já concretiza o devido processo legal. Também entendeu a procuradoria que, nesse caso, não houve coisa julgada administrativa no processo punitivo, já que essa determinação de apurar as receitas essencialmente era para subsidiar a proposta de compartilhamento. E aí, já analisando os argumentos da empresa, a procuradoria concorda que, de todas essas receitas oferidas, de fato, tinha uma parcela que, de fato, foi feita sem autorização da ANEL e que, portanto, deveria ser objeto de reversão integral para a modicidade e uma parcela de atividades previstas lá nos artigos 84 e 114 da 456 que prescindiam de autorização e, nesse ponto, o parecer opinou pela reversão parcial dessas receitas em prol da modicidade. Agora, de fato, o parecer não examinou completamente a matéria e, nesse ponto, a análise foi insuficiente porque, de fato, não considerou que dessas receitas que eram autorizadas pela 456, não havia, pelo menos nesse período do segundo ciclo, uma previsão de reversão para a modicidade ainda que parcial. De qualquer forma, esse objeto não foi analisado diretivamente pelo parecer. Então, fico apenas na conclusão do parecer de provimento parcial do recurso. Em seu recurso, a Coelho se alega a ofensa aos princípios da ampla defesa do contraditório, na medida que a diretoria da ANEL não teria enfrentado os pontos suscitados pela concessionária em relação à manifestação dos síndicos com o caso em análise, decisão adotada pela diretoria decorreu das manifestações recebidas no processo da audiência pública. Como se trata de processo público, todos os interessados tiveram acesso às contribuições elaboradas pelos demais agentes de forma que a própria Coelho tinha acesso a todas as manifestações. Assim, diante desse fato, e tendo em vista que o concessionário apresentou sua contribuição e ainda foi instado a se pronunciar especificamente sobre a contribuição do Sinduscom, a Procuradoria concluiu pela inexistência de ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa. Além disso, a recorrente alega a ocorrência de coisa julgada administrativamente, já que no julgamento do recurso administrativo quanto ao AI 104-2009, a diretoria, além de impor ao concessionário uma multa, determinou a SFF e a SRE que promovessem inspeção econômica e financeira para apurar as receitas auferidas com o Coelho Cipruz, com vista a subsidiar a proposta de seu compartilhamento em prol da mocidade tarifária, conforme a metodologia ser aplicada na revisão tarifária de 22 de abril de 2011. Conforme analisado pela Procuradoria, a coisa julgada administrativa existe na parte da decisão que tratou especificamente da penalidade aplicada. A determinação para apurar as receitas, com vista a subsidiar a proposta de compartilhamento em favor da mocidade tarifária, foi apenas uma sinalização ou um juízo secundário. Isso porque esse possível compartilhamento seria deliberado em processo próprio, qual seja, processo de revisão tarifária da Coelho. A outra determinação, por sua vez, não se trata de penalidade, já visto que não encontrava previsão no rol das sanções da Resolução 63 de 2004. Logo, no entendimento da Procuradoria, a reversão integral da receita auferida do Coelho Cipruz em favor do consumidor não denota o agravamento da penalidade aplicada. Outro sim, a recorrente alega que, ao contrário do consignado no parecer 173 de 2012, não houve enriquecimento ilícito pela Coelho, quando a execução das atividades do Coelho Cipruz acrescenta que, para a configuração desse Instituto, torcem necessários três requisitos, quais sejam, ausência de justa causa, locupletamento e três, nexo causal entre o enriquecimento de um e o empobrecimento de outro. Nesse ponto, a Procuradoria entende que assiste razão à recorrente, uma vez que a concessionária foi remunerada por um serviço efetivamente prestado. Entretanto, mantém a Procuradoria seu posicionamento de que a inexistência do Instituto em questão não afasta a conclusão da captura integral da receita oferida no programa Coelho Cipruz, quando dá ofensa ao contrato de concessão. Sobre o mérito da questão, a Coelho se alega que não haveria ilicitudo na execução da parte do serviço executado no âmbito do programa Coelho Cipruz, por não dependerem de anuência prévia da ANEL em razão de autorização explícita na regulamentação do setor alerta. De fato, algumas atividades dependem de anuência da ANEL e outras autorizações específicas dispensadas porque já eram autorizadas pela Resolução 456-2000, como, por exemplo, as previstas nos artigos 64, veiculação de propaganda e cobrança de serviços na fatura, e 114, iluminação pública. O contrato de concessão 01-98 permite o exercício de outra atividade empresarial mediante prévia comunicação à ANEL e desde que as receitas oferidas, que deverão ser contabilizadas em separado, sejam parcialmente destinadas a favorecer a mocidade da tarifa do serviço de energia elétrica. Aqui eu lembro, quando eu trouxe esse processo na pauta na última vez, que eu disse que tinha sido enquadrado como Coelho Cipruz até a iluminação pública, foi surpresa para todo mundo, porque, de fato, na época, colocou tudo o que era extra e carimbou de Coelho Cipruz. Aí, Coelho Cipruz, a gente não se deu conta que tinha coisas que já estavam autorizadas ou que sequer precisariam de autorização. Assim, conclui a Procuradoria que, para as atividades que prescindem de autorização específica da ANEL, deve-se verificar se as receitas da ideia corrente foram integralmente capturadas em favor de uma cidade tarifária. Em caso positivo, conclui-se pelo provimento passual do pedido de reconsideração para que sejam parcialmente compartilhadas. Aí vem a observação que fez o Dr. Ricardo, que até o segundo ciclo, muitas coisas não eram compartilhadas, só passou a ser compartilhadas a partir do terceiro ciclo. Aí vem, o problema é que, para todas as demais distribuidoras, o compartilhamento legal ou lícito só passou a ser feito a partir do terceiro ciclo. E as receitas da Coelho Cipruz se referem ao período de 2004 a 2009. Fazer agora apenas para a Coelho, acho que não seria correto. Agindo conforme o parecer da Procuradoria, considerando que foram descoberts novos valores do Coelho Cipruz que não foram utilizados na visão tarifária, referentes à arrecadação de convênio, a SRE concluiu que o efeito na redução de 50% em serviços de engenharia com autorização era mais do que compensado pela inserção de 50% de arrecadação de convênio, o que levaria a Coelho a ser uma situação mais grave do que antes do recurso. A SRE apresentou a tabela a seguir, que é a mesma apresentada aí na sustentação oral, cujos números já foram explicados, eu acho que não precisa repetir aqui, e essa terceira coluna, como eu disse antes, é a tal que não tinha sido levada em conta quando o cálculo anterior. O valor de mais de R$ 23.300.000, calculado pela SRE, é maior do que o utilizado na revisão tarifária da Coelho, que agravaria a situação da distribuidora em relação à situação anterior. O recurso, como eu já disse antes, gerando componente financeiro a ser aplicado no próximo reajuste. Apesar de o cálculo da SRE ter sido correto, a premissa utilizada, baseada na conclusão do parecer 473-2002 da Procuradoria, já na análise do presente de recursos, foi incorreta. Considerando que a arrecadação do CELSO Plus foi levada a efeito entre 2004 e 2009, período em que nenhuma outra receita era convertida em mocidade tarifária, exceto compartilhamento de infraestrutura, não há porquê compartilhar com a mocidade qualquer quantia referente a uma atividade considerada lícita, só pelo fato de ela estar no rol das atividades previstas no CELSO Plus. O princípio utilizado pela Procuradoria para opinar pela integralidade da reversão à mocidade tarifária era da ilicitude da conduta da Coelho se realizar algumas atividades do CELSO Plus. Afastada a ilicitude das atividades que conduziram a exercício com serviço de engenharia com autorização e arrecadação de convênio, essas receitas não devem ser compartilhadas, não devendo ser discriminadas por serem do CELSO Plus. Ao meu ver, foi esse o entendimento que a SFF quis expressar no Memorando 738 de 2013, em que pediu para a SRE considerar somente a receita referente à atividade de engenharia sem autorização. Compartilhamento das receitas obtidas com atividades utilizadas pela ANEL, seja especificamente ou por meio de resolução, só passou a ocorrer a partir do terceiro ciclo e, antes disso, outras dividoras também obtiveram receitas com atividades semelhantes, sem compartilhar com a mocidade tarifária. Diante do exposto, entendo devido a reformar parcialmente a revisão tarifária do terceiro ciclo da Coelho, no sentido de reverter para a mocidade tarifária de forma integral somente a receita oriunda de atividades realizadas sem autorização, o que, no caso, representa pouco mais de R$ 12,4 milhões a preço de abril de 2013. A diferença entre o valor utilizado na revisão e o que deveria ter sido efetivamente tarifário deve ser considerado como um componente financeiro positivo no próximo ajuste tarifário da Coelho, devidamente reajustado pelo GPM desde abril de 2012. As receitas do Coelho, se por relacionar as atividades autorizadas pelo ANEL, não devem ser objeto de compartilhamento. Aqui me mandaram uma conta que ainda não é muito precisa aqui há pouco, ou seja, o valor, como foi considerado a maior lá, parece que o valor que a empresa seria credor é em torno de R$ 11 milhões. que, portanto, de efeito, acho que bastante pequeno no todo o processo de revisão tarifária, apesar de toda essa discussão e da grande polêmica. Do exposto, do que consta do processo, voto por conhecer no método de aprovimento parcial o pedido de consideração interposto pela Coelho, se resolve o soma logatória nº 1274, de 2012, que homologou o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica, no sentido de reverter para a mocidade tarifária de forma integral, somente a receita oriunda de atividades realizadas no âmbito do programa Calci Plus, que não possuía autorização da ANEL ou na regulamentação setorial, que, no caso, representa R$ 12.403.781,00, a preço de abril de 2013. Esse número depois tem que ser colocado por extenso. É o voto. Em discussão? Divaldo, de maneira indireta, quer dizer, o que está dizendo é, daquele valor foi considerado ao entorno de R$ 23,00, a diferença entre aquele valor e esses R$ 12,00, deve ser retomado, vamos dizer assim, reconhecido como componente financeiro no próximo reajuste. Quer dizer, o ajuste tem que ser feito, é isso. É isso. Quer dizer, foi reconhecido lá R$ 23,00, e o correto é reconhecer R$ 12,00. É isso. E quais as atividades, Divaldo, estão sendo retiradas? As não, é a arrecadação de convênio e as autorizadas. A iluminação pública, que é o convênio. Propaganda na conta, aquelas coisas, não é? E a, como é que chama, engenharia com autorização. A, como é que chama, engenharia com autorização. Ele decidiu, por conhecer e no mérito da aprovimento parcial, o pedido de reconstrução interposto pela COELS, a resolução homologatória 1.274, de 2012, que homologou o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica, no sentido de reverter a paramotividade tarifária, de forma integral, somente a receita oriunda das atividades realizadas no âmbito do programa COELS-CPLUS, que não possuíam autorização da ANEL ou da regulamentação setorial, o que, no caso, representa um valor a ser, então, capturado como 100%, de R$ 12.403.781, a preço de abril de 2013. Próximo item.